Olá meninos, hoje eu vou fazer um vídeo bem legal com vocês, eu sou a Barbie e essa é minha mamãe Barbie É, eu sou a mamãe Barbie e essa é a Aninha Barbie e ela está com a Barbie sereia na mão e com a Minnie Mouse porque ela vai fazer um dia de salão de beleza com a Minnie Mouse Ela tem um patins, a Minnie Mouse adora laços Ela gosta, ela tem um montão, sabia que ela tem um montão de lá, Susaninha? Amiga, eu quero prender minhas unhas Amiga, eu vou pintar, eu sento aqui e vou pintar tuas unhas Seguro aqui, produção Seguro, claro Esta é a Minnie Mouse e ela vai ter um dia de salão de beleza Qual cor que você quer? Eu quero a cor que eu mais gosto, eu quero rosa Deixa eu ver, ai que lindo Olha, a Barbie está pintando as minhas unhas Eu sou a Minnie, eu adoro laços Tem um montão de laços muito mais bonito Rosa, verde, olha só as minhas unhas Eu vou pintar a outra de branco Você vai pintar a outra de branco? Olha como que ela está com a outra Olha como estão meus dedos Barbie, você vai pintar de branco? Não, a mãozinha Esta mãozinha? Não, acho que não Aqui, puxa a mãozinha dela E eu estou vendo que lá atrás tem uma cliente esperando Quem que é aquela cliente? Espera aí Ai, eu estou com pressa, anda logo, por favor Assim, ó, respeito, temos que ter respeito Regra de conduta para a criança O que? O que? Você passa... O que? Meu Deus! O que? Meu Deus, acho que é melhor você passar o outro mesmo, Aninha Olha, vou passar o esmalte para... Vai ficar da cor da minha luva Aninha, esse esmalte aí não está muito legal não, hein? Agora só falta o rio Aí você já pode ir embora É, porque você está de capacete, né? Opa! Engasgou aí, Aninha? Oi! Oi! Você vai para a escola com mim Ela vai para a escola com você? É Você quer um pouco de água, Barbie? Não Não quer não? Está tudo bem? Está tudo bem Então o que você vai fazer agora? Passar o rímel na Minnie? Olha para cima Isso Olha que tamanho de filhos, hein? Olha Quem que te ensinou a fazer maquiagem, Barbie e Aninha? Ninguém não sabia fazer maquiagem Ah, você aprendeu sozinha Olha, essa aqui é a casa da Barbie Olha que linda Fecha os olhos Fecha os olhos, Minnie Assim? Agora, ah, só o balcão e pronto Aí eu vou levar você para a escola Ah, você vai levar ela para a escola? Nossa, a Minnie tem um orelhão, né? Ela vai... O que a Minnie é? Que bichinho que ela é? Ela é... Mickey Não Rato Rato Sabe como que diz rato em inglês? Mouse Então ela é a Minnie Mouse E tem o Mickey Mouse O Mickey Mouse sumiu Sumiu Você tem o Mickey Mouse E daqueles que você toma banho, né? Batom rosa Passa o dedinho bem de leve Passa na boquinha da Minnie Porque tem uma cliente lá atrás, ó A Barbie Sereia está ansiosíssima Meu Deus! Olha aqui Vai atrapalhar você, maquiadora? Essa aqui, ó É a maquiagem da Minnie Da Barbie Sereia Ela está muito linda Você vai levá-la para a escola agora? Tchau Tchau Tchau, boa noite Vai com Deus, Minnie Tchau, Minnie Olha A aninha Ai, amiguinhas Voltou a Barbie A Barbie voltou Olha O patinete da Barbie também Nossa A Barbie Sereia caiu É porque ela não tem pés, né? Ela tem cauda Quer que eu seguro a Barbie para você? Não, não Vamos mostrar Olha Eu sou a Barbie Sereia Olha como eu me pareço com a Aninha Olha Sou linda como ela Você vai ficar tudo rosa agora Vou ficar tudo rosa? Vamos sentar Ó Vamos sentar a Barbie Sereia aqui, ó Ô Aninha Como ela é uma Barbie Sereia Então o ideal é você usar essa maquiagem aqui da Barbie Sereia, ó Olha que legal Que cores que nós temos nessa Barbie Sereia? Mostra para os seus amigos Um dia de salão de beleza com a Minnie Mouse e a Barbie Sereia Olha aqui, gente Olha Tem amarelo Qual a cor que você quer? Deixa eu ver Eu quero rosa Rosa? Vai combinar com a minha cauda Qual a cor que você quer? O rosa mais escuro que tiver Olha aqui, amiguinhos A Aninha tem um monte de espelho Quer dizer, de maquiagem Olha aqui, eu no espelho Olha Ela está ficando muito linda Olha lá a maquiagem dela, ó Agora qual o brilho que você quer? Ah, eu posso passar sobre? É mesmo Você consegue abrir, Aninha? Aninha Barbie Olha Essa é a casa da Barbie, ó Você quer entrar um pouquinho da minha casa? Eu? Eu quero Eu? Eu tenho piscina Tem piscina na sua casa? Tem Não acredito Sério? Você pode nadar lá Eu posso? É Eu Barbie Serei ou a mamãe? Você está falando? Você Ah, eu adoro nadar Olha só Eu sou uma sereia Afinal de contas, né? Eu adoro Gosto muito de água Eu gosto demais de água Qual mamãe você quer? Eu quero batom rosa Eu estou com sede Rosa? É Olha aqui, ó Tem um gloss aqui bonito Ui Olha aqui, ó Tem um gloss bem bonito aqui, ó Olha lá Olha a Barbie Ficando bem maquiada A Barbie seria Olha Agora só falta o gloss O gloss? Nós vamos virar ela aqui, ó Para os amiguinhos verem ela Olha Olha Passa em você também, Barbie Aninha? Eu já estou com batom Deixa eu ver Que linda Muito linda Qual o brilho que você quer? Eu quero o brilho Que seja Hum Pode ser esse rosa aqui, ó Rosa? Aqui, ó Aqui, Aninha Hã? Aqui, Aninha Aqui, ó Isso Olha Tem esse bem Isso Eu quero esse Você já maquiou a mim, né, Aninha? Já Eu faço as quatro Foi pra escola? Agora vamos na minha casa Que bonita Ah, você não passou esmalte na unha da Barbie Eu não quero, não Por quê? Porque ela vai molhar toda a minha casa Ah, então vai na sua casa com a Barbie Olha como ela combina com a casa Com a sua casa Com a casa dela Olha, pessoal A Aninha e a Barbie foram ali na casa dela Ó, a Barbie seria Vou arrumar na sua cama, tá? Tá bom Você vai dormir nessa cama Tá bom Você vai dormir com a Mari Tem um pop-it aqui Pode usar de travesseiro pra Barbie, né? Olha a Aninha ali dentro Olha lá a casa da Barbie Olha que legal Olha aqui, ó A gente pode jogar aqui Pode mesmo Tem até o cachorrinho da Barbie aqui, ó Olha o cachorrinho da Barbie Você vai dormir aqui, cachorrinho, ó Lá fora? Aqui, ó Ah, no cantinho Cadê a Barbie sereia, Aninha? Aqui, ó Põe ela pra dormir lá atrás Ela vai dormir aqui, ó Aqui mesmo? Olha aqui a Barbie sereia, ó Ela dorme na minha cama Ah, que legal Ela vai ficar bastante tempo Ela mora aqui, ó E ela mora... E o que tem na sua casa? Eu tenho bolsas Olha a bolsa da Aninha Que linda Olha Olha o vestido da Aninha Barbie Olha, é um bebê Qual que chama esse bebê? Mai Ela chama Maia Vou guardar minha bolsa aqui, ó Olha a bolsa da Aninha Barbie Olha lá que linda Tem um pote todo colorido E a Barbie sereia tá aqui no cantinho Vai pôr junto com a Maia Com o bebê Que legal Olha lá a Barbie Ó A porta fechada Tem estrelas na barraquinha da Barbie Olha, tem um unicórnio Aninha Despede dos seus amigos Deixa o beijo Tchau Deixa o like Deixa o like, esquece do canal E deixa o comentário aí Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal Isso mesmo Olha a Barbie e a Maia dormindo Beijo Beijo E até o próximo Beijo